Sim, nós, de Fundação Acadêmia Papamento, nós há cinco anos que é nosso primeiro lustro e nós celebramos diferentes atividades durante o ano. Antes de que estava esse imposto aqui, estava a clausura de nosso ano de celebração de primeiro lustro. Nós estamos sumamente contentos com a turco sacana, nós estávamos em uma sala cheia de gente, nós estávamos em 70 anos, mas nós não temos mais que esse. O conteúdo de charla estava tremendo, cada dia que eu estou a dar uma ponência, a sala estava a aprovar esse, com um aplauso. Nós estamos sumamente contentos, só agora nós temos uma tarefa para fazer assim, para o sobrenatural de cada charla, nós estávamos em algo, 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 para fazer assim, para fazer assim, cada charla estava em seu mesmo mensagem, nós estávamos em oradona, estava de Arruba, Ramon Toto, Dandrei, com a Bínico e parte de idioma mixto, mas era nosso bisop e B.A. de Papamento, para ter esse bom dilante, com cada idioma está passando o mesmo processo, com a filha de outro idioma, com o papamento também, está passando o mesmo processo, que, por exemplo, o holandês e o inglês está fia de outro idioma. Desse, nós estávamos em Porto Rico, nós estávamos em Nicolás Faraclás, com a papamento tocante de idioma, o papamento como idioma de instrução, que é importante, e aí está. Ele ganhou também um aplauso de parte da sala, algo que estava impactante, estava um estudante, que também alante para e pide para dar uma oportunidade de falar o pavimento, e mesmo chance com os alunos de falar o holandês, que tem muito mais vantagem como com a ensinança no holandês. Desse, eu acho que é um impacto. Então, eu vou te ver como importante o idioma materno está, como idioma de instrução. Estudante aqui, na qual nível de estúdio está agora? É um estudante de SGB. É o primeiro orador de Arrupa para o pavimento, eu sou de Porto Rico para o pavimento inglês, e eu sou de três, eu sou de Holanda, eu sou de Friesland, com a papamento tocante de pavimento, que é carta de idioma regional e idioma de minoria, que é com o pavimento dentro da pavimento, e que tem o tempo para o pavimento. Nesse momento não é que o pavimento não está na pavimento? Não, não está na pavimento, a nossa primeira parte de Holanda, e como tal, nós estamos, mas temos o direito para ir para o pavimento de 30 dias em carta, que é um resultado na conferência, que nós temos que ir para o pavimento e camina, para o pavimento por 30 dias em carta. Então, vou explicar, nós temos que ir para o pavimento, que é camina, que é a tajela? É a preparação que nós temos que fazer para nós chegar a Sinaléu, porque, naturalmente, agora que eu vou pedir para 30 dias em carta, é que nós vamos perguntar assim, então, contar para o idioma, o que eu vou fazer para o idioma, o idioma tem uma ortografia, tem um idioma completo, tem um manejo de idioma, por exemplo, você sabe quanto rende o papel, esse tipo de coisa, eu tenho que começar com a Europa, está sempre bom documentar, mas eu tenho argumento na pavimento de 30.